Gente, e preocupados aí com o aumento de casos de suicídio e também a desvalorização da vida humana no contexto famílias, foi que a Igreja Católica lançou em todo o país a Semana Nacional da Vida. A gente acompanha mais detalhes agora na reportagem do Israel Espíndola. As sequelas provocadas pela Covid-19 ainda deixarão marcas em muitas pessoas, principalmente na questão emocional, depressão, ansiedade e falta de motivação para viver. Problemas emocionais em que muitos não souberam suportar. Uma pesquisa realizada durante a pandemia revelou que 80% da população se sentia ansiosa, 68% com sintomas depressivos, 65% expressavam sentimentos de raiva, 63% apresentavam sintomas somáticos e 50% relataram alteração no sono. Às vezes temos a impressão de que estamos sozinhos neste mundo. E por conta da pandemia provocada pelo coronavírus, acentuou ainda mais as questões do individualismo. Com isso, as crises emocionais ficaram mais presentes em nossas vidas. E para combater este mal do século, a Igreja Católica está divulgando a Semana Nacional da Vida. E o que acontece? Hoje tem aumentado o número de suicídio, infelizmente, principalmente entre os adolescentes e jovens, por falta desse sentido. Então a Igreja também vai nos ajudar a refletir a importância da família dentro de casa, dessa relação, desse diálogo, da escuta um do outro, da compreensão. Todos nós desejamos ser compreendidos, desejamos ser amados e amar. Porque essa é a essência da nossa existência, amar e ser amado. A Igreja Católica, ela nos chama uma conscientização do valor da vida humana. E nós sabemos que a vida é o maior tom que nós temos. Então essa Semana Nacional da Vida é uma semana de conscientização em defesa da vida. Nós, como seres humanos, olhamos para dentro de nós e vemos que a nossa vida é um dom precioso e nós somos chamados a cultivar esse dom. Hoje, infelizmente, nós temos a famosa cultura do descarte. Ou seja, tudo é descartável. E muitas vezes nós traduzimos isso também para a nossa existência. Ou é tudo útil no sentido de utilidade, serve para alguma coisa. E muitas vezes nós confundimos essas questões. Então a vida é algo que é um ser, ou seja, eu sou, independente de qualquer coisa, de qualquer situação, nós somos. Então a Igreja, ela vai proclamar essa Semana Nacional e vai dizer que a família é o santuário onde nós vamos viver a vida, porque é na família que vai se desenvolver a vida. De acordo com o Padre Maurício, nesta semana, a Igreja Católica de todo o país levará, através da oração e da palavra, a solidariedade, ações e mobilizações em prol da vida. Para que nós possamos nos conscientizar também da importância do ser espiritual, porque nós somos seres religiosos. Todo ser humano, ele tem esse desejo da divindade, o desejo de um encontro maior com a vida, que nós acreditamos que é Deus. Então nós, aqui na Nossa Senhora Aparecida, estamos celebrando Maria, que nós acreditamos que é aquela que trouxe para nós a verdadeira vida. O que é Deus? Deus, hoje até essa tendência de querer fazer o nosso Deus, infelizmente o relativismo, subjetivismo, individualismo, egoísmo, eu vou fazer o meu Deus, é o Deus pessoal. Não existe um Deus pessoal, o meu Deus, existe o Deus verdadeiro, que se revelou e esse Deus se fez como nós. E aqui que está o bonito, Deus assume a nossa unidade frágil, nas nossas dificuldades, nas nossas feridas, no nosso desamor, em tudo aquilo que nós trazemos como realidade. Então Maria diz sim a essa vida.